Meu amigão, o melhor lugar para você comprar os seus jogos, cartuchos repro, prensados de PS1 e Sega CD, além de consoles novos e do passado, é na analimstore.com.br. Fala aí, meu querido inscrito, beleza? Quem disse que a Jill não vai para a RPD? Diz aí, quem disse que a Jill não vai para a RPD? Olha ela aqui. Bom, é claro que é brincadeira, né? E é claro que isso é um mod. Mas por que a passagem da Jill pela RPD seria tão importante? Por que tanta gente quer isso? Bom, a Jill é membro dos Stars e o escritório do mesmo fica na RPD. No game clássico, ela vai para lá, checa se existem sobreviventes. E lá testemunhamos o Nemesis, dando uma chibatada no prédio. Temos também a cena clássica da janela, o Nemesis arrebentando tudo. Uma perseguição sinistra do Nemesis também, com a Jill rola muita pancada lá também. Lá também encontramos aquela linda homenagem feita para o Leon. Bem-vindo, Leon! Mas agora, vem a parte engraçada. E antes de prosseguirmos, acesse o canal Insights, um dos melhores canais sobre modelagem 3D. Lá tem muita coisa massa, caras. Então, se você quer aprender, dá um pulinho lá, viu? Quando a galera jogou Resident Evil 2, rolava várias teorias sobre o buraco na parede. Todo mundo achava que era o Nemesis tentando dar uma chibatada na Jill, ele correndo atrás dela, enfim. Mas o negócio é que a gente descobriu que era outra coisa, né? Não tinha nada a ver. Também tem a questão que se ela fosse para a RPD, ela encontraria o Marvin. Tipo, ele desacordado e ferido, né? Mas ela encontraria. Apesar da passagem da Jill ser bem rápida no original, no RPD, ela tem lá a sua importância. Ela é muito marcante justamente pelo encontro com o Nemesis. A cena clássica do Nemesis, como eu já falei, dele pulando a janela. Um inscrito falou uma coisa muito interessante que me fez pensar. Ele disse assim, cara, o Nemesis nesse remake, ele é muito fracassado. Porque ele não conseguiu cumprir a missão dele de jeito nenhum. Aí eu parei e comecei a pensar, né? Eu digo, cara, realmente, no clássico, o Nemesis mata o Brad. Porque pra quem não sabe, a única missão do Nemesis, a única serventia dele, é justamente ele detonou os stories. E no remake, ele não conseguiu cumprir a missão dele. Porque ele não matou o Brad, nem conseguiu matar a Jill. Então, caramba, ele fracassou mesmo. E isso me veio assim, eu digo, nossa, velho, realmente o cara tá certo. Bom, obviamente também que eu não estou jogando o terceiro jogo, e sim o 2. Quando eu vi esse mod, eu achei interessante trazer ele pra vocês. Vamos esquecer o lance, ah, podia ter no 3, isso ou aquilo. Até porque já foi, né, galera? Mas uma coisa que eu acho que seria justo com todos os fãs, é que de fato, se alguma DLC, mesmo o pessoal falando, ah, improvável, não sei o que e tal. Acho que deveria, até mesmo como uma forma de gratidão e respeito a quem comprou o jogo. Porque teve muita gente aí que pagou 200, 270 reais, entendeu? 280 reais. Ah, a versão do PC é mais barata. Mesmo assim, galera, sabe? É um jogo assim que você zera numa tarde. Então, acho que nada mais justo do que ter umas DLC pra galera brincar, na verdade. Muita gente pode falar que tem o modo Resistance e tudo mais, mas nem todo mundo curtiu. Mas diz aí, o que você achou aí da ideia? Me dá sua opinião aí, eu gosto de ouvir a sua opinião. Que Deus esteja abençoando você e sua família. Eu te espero em um próximo vídeo, se assim ele permitir. Um abraço e fui! Aquilo que pode destruir você e a sua família não pode fazer parte da sua vida. Encare sua realidade. E diga não às drogas.